oi gente iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal vida rural cearense sejam todos bem vindos esse vídeo gente eu vou mostrar pra vocês a continuação de levar mandioca até a casa de farinha como vocês viram no vídeo anterior aí arrancando as mandiocas ensacando e agora depois das mandiocas ensacada já chegou aqui o rapaz com o carro para tá levando essa mandioca até a casa de farinha e aí vamos mostrando aqui como que é feito então é tudo ensacadinha as mandiocas são arrancadas ensacadas e levadas até o carro para levar para casa de farinha aí quando ensaca gente facilita mais o transporte e ainda tem muito muito sacos por aqui para roça vai dar mais ou menos aí umas acho que duas carradas para levar então o primo até aqui ó já levando para lá o meu irmão já tá lá em cima do carro colocando vai estar aqui ainda juntando as mandioquinhas olha aí olha aí pai liga oi pois é gente é assim que é feita que facilita mais para levar e é feito assim ó vai dar uma duas carrada pai mas eu digo só que já tá já tá aí junto só dá uma carrada né é porque estão despejando lá dentro ó aí o primo de joelho tá aqui ó aí depois do a mandioca toda arrancada ensacada já tá finalizando direto para a carreta de farinha e nós vamos acompanhar aí o Dilim e o Dilim que é o nosso amigo que leva as mandiocas até a casa de farinha o Dilim gente é um dos motoristas da região que faz esse transporte de o mais procurado maniva maniva mandioca madeira qualquer carga que a pessoa tiver né Divaldo mas ele é tímido aí ele tá ali mas quem é da região e precisar gente ó é só procurar nosso amigo Dilim a de Araras gente boa aí ele tá ali e tem bastante saco ainda gente ó o Dilim nessa região aqui de Barroquinha qualquer lugar pode chamar aí o nosso amigo Dilim para fazer o seu transporte que ele faz e um preço muito bom olha olha só uma cara achei aí uma ainda ó tava derriado o pé viu não dá nem fazer ó é como o Divaldo fala cada raiz tem que aproveitar né Divaldo rapaz eu já vou falar com o cara é um monte de vaga não cara dá tanto trabalho dá dá mas a Sandra aqui já dá diferença na farinha dá se for jogar fora as pequenininha dá uma diferença grande e agora o sol já tá mais quente viu olha gente eles iniciaram a arrancagem da mandioca não era nem 5 horas da manhã e aí agora já é quase 10 e pouquinho e eles ainda estão enchendo ali o carro agora eu vou mostrar um pouquinho aqui aqui é um pé de tucunzeiro gente ó ó é um coquinho da região vamos lá vamos lá o Edivaldo fica aqui próximo para auxiliar quando o primo Maté chegar ajudar ele levantar o saco porque é pesado ó enche o saco bem cheinho aí é feito assim já tá assim quase cheio ó quem tem um transporte gente é muito bom porque facilita muito mas pra gente que não tem tem que fretar fretar o carro do outro então o pai colocou aqui bem organizadinho subiu organizou e agora é a hora de colocar o saco ali em cima aí tem que fazer bem organizado que é pra cá bem gente ó aí o Dilim coloca essas grades aqui pra dar certo os últimos sacos que estão sendo colocados aí e a gente vai pra casa de farinha vai mostrar pra vocês é colocando lá na casa de farinha vamos mostrar a raspagem e os demais trabalhos que são feitos até chegar a nossa farinha muitos inscritos já conhecem mas eu sempre gosto de mostrar porque também são conteúdos do nosso dia a dia e também os inscritos novos que estão chegando pra ver como que é feito esse trabalho tá cheio gente bem cheio ainda tem um saco por ali depois a gente vai juntar como que fica limpo a roça bem limpinha ficou as manivas assim quando o meu irmão tiver mais um tempinho com o pai eles vêm aqui pra fazer a limpeza como o pai explicou gente no vídeo anterior que é importante que fique esses matinhos aqui pra que não fique muito quente o nosso solo pra que a mandioca ela se desenvolva melhor tá cheio tá cheio bem cheio muito cheio começou um ventinho por aqui agora e ainda tem bastante mandioca ó se arrancar o restante aqui da roça vai dar mais ou menos essa mesma quantidade que foi arrancada hoje e eu vou mostrar mais uma vez nesse vídeo gente é a casa de marimbondo marimbondo de chapéu que o pai hoje encontrou né ó quem não assistiu o vídeo anterior vai ver esse daqui ó olha a espécie desse marimbondo aqui gente ó esse aqui é conhecido como marimbondo de chapéu é um dos mais perigosos que nós temos aqui na nossa região e todo mundo tem muito medo dele ó eu tô mostrando aqui bem de pertinho mas com muito cuidado ó então eles gostam de fazer suas casas assim nesses lugarzinhos ó e agora a gente vai pra casa de farinha agora o primo parou aqui pra beber uma aguazinha né Maté tu vai também? tô de perninha por aqui ele vai de pés porque é pertinho enquanto isso o pai já vai lá juntando os sapos aí o Divaldo o pai vai ficar mais um pouquinho pra juntar aqui os sapos ó pra juntar aqui os sapos cadê a Chibanca? e eu vou indo pra casa de farinha eu acho que eu vou a pé com o Maté e o primo Edivaldo ó pronto e também o pai vai ficar aqui na roça mais um pouquinho pra fechar aqui a cerca já sai lá no fundo ó pronto e a gente vai andando mesmo como é pertinho a roça da casa de farinha nós vamos andando e tá bem cheio e pesado esse carro viu aí antes também gente ó precisa bater o mato pra pra que o carro possa entrar aqui ó então nós encontramos logo mais na casa de farinha ele vai por uma estrada e nós vamos por essa varedinha aqui olha lá eita achei pronto agora nós vamos por essa varedinha as galinhas vêm pra cá só dá pras raposas viu elas andam por aqui tudo tá mandando aqui por as varedas os mocegos que traz né castanha tem é muito acho é muito hoje tá com clima de chuva viu pronto olha o passarinho bonito olha Maté que passarinho esse ali ó olha nas frentes ó do papo do mioco papo amarelinho laranjadinho pronto já estamos chegando na casa de farinha olha os cupim aí gente tem um pé de cajueira aqui olha e tá bem florada e cheio de formiga ó essa aqui é a casa de formiga gente olha cajuí não é é cajuí não é Maté olha gente na mata também tem os cajuzinhos que nós conhecemos como cajuí que ele é medicinal a casca do cajuí é anti-inflamatória então aqui na nossa mata tem jetobá catanduba cajuí cajuí muitas e muitas estamos se aproximando gente da casa de farinha e o mato pra cá só catanduba alto que só então nós saímos gente da varedinha de mata já chegamos na casa de farinha chegamos junto com com o de linha como é pertinho rapidinho nós chegamos aí agora os meninos vão descarregar aqui o carro já tá vindo também e nós vamos mostrar chegamos aqui na casa de farinha pronto tudo limpinho ó só aguardando só aguardando aqui é a casa de farinha gente ó aqui tem essa mesa quando a gente traz aqui as merendas colocar em cima da mesa ali é o forno os tanques tem até uma rede ali ó pronto pronto primeiro vai sendo tirado aí os os sacos 嚇вар nós espectra 22 6 e 6 O carro já chegou também Pra ajudar aqui Tá sendo colocada Hoje Aí amanhã É que as mulheres vão vir Pra raspar Então é feito esse serviço um dia antes Às vezes tem agricultor Que dá pra arrancar No mesmo dia E raspar Depende da quantidade Que é arrancada Mas como Essa daqui é bastante Então vai ser raspada só amanhã As que estavam no saco Gente, olha só a quantidade que deu As que estavam ensacadas Bastante Aí agora Vão tirar as que estão Dentro do carro Quanto mais graúda Mandioca Facilita mais A raspagem E leva menos tempo E essa mandioca aqui Ela tá bem graúda Tá boa Olha o tamanho dessa raiz Gente, olha Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui pra vocês verem Olha aí É grande É grande E quando for de madrugada E quando for de madrugada De hoje pra amanhã As raspadeiras já vêm Pra raspar Ela chega cedinha Três e meia Três e meia da madrugada Quatro horas Quanto mais cedo Pra elas melhor Aí tem alguns inscritos Que perguntam Quanto que custa O quilo de farinha Divaldo tá custando Quanto o quilo da farinha Oito reais Oito Tá oito reais Porque como tá na safra Na mandioca Aí baixa mais Mas chega até doze A treze reais O quilo É gente Quando a gente para assim E vê A força de Deus A força da natureza Da gente plantar Um galhinho Naquele De maniva E aí Deus abençoa E cria essas raízes Abençoadas Essas raízes Que Sai A nossa farinha De puba Farinha branca O polvilho A puba O tucupi Como tem região Que faz A borra Então é só Mesa de Deus A força da natureza E a força de Deus Uma joca Muito bonita E também Ela é assim Porque meu irmão Meu pai Eles tem muito cuidado Eles adubam A roça Então fica bem bonito Eu coloquei aqui Separadinho Algumas raízes Para vocês verem A força da natureza E também A adubação Olha só Essas raízes São bem grandes Porque a roça É adubada Com bagana E ela É uma raiz Saudável Uma raiz Com crescimento Bom Eu vou ajudar Aqui Eles vão jogando Aí vai batendo Uma nas outras E vem Para cá Aí eu vou Jogar aqui Para cima do monte Também Para ficar melhor E ajudar também Porque não é só Mostrar não Tem que ajudar também Nem toda hora Eu posso mostrar Por conta que Eu estou Gravando Mas também A gente ajuda Todo mundo Se ajudando Dá certo Finalizou então Gente Já foi descarregada Toda a mandioca Agora o primeiro Eduardo está ali Juntando os sacos E Agora é ir para casa E descansar Porque amanhã Começa novamente Foi muito Não é Maté? Eita gente Os meninos estão cansados Viu? Aí ó Olha só Maté Tu acha que Olhando assim Tu acha que Vai dar quantos sacos? Nove sacos Nove sacos de farinha Isso aí gente Graças a Deus Mais um É tá concluído Olha gente Meu primo Lampião Está saindo Veio aqui avisar Para o pai Que a Onça Vai que a onça Comeu uma cabra do pai Já foram cinco Gente Cinco cabrinhos Que o pai Perde para a onça Então agora O primo Edivaldo O Maté E o Carlos Sentaram aqui Para descansar um pouquinho Para ir para casa E por hoje Está finalizado Graças a Deus O trabalho E eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui também Espero que vocês Tenham gostado Os próximos vídeos Serão aqui Na casa de farinha Também A raspagem Da mandioca E outros processos Até chegar A nossa farinha Se vocês gostar Compartilhem Compartilhem para que mais Pessoas conheçam Como que é aqui A luta diária Do agricultor Da roça Precisamente Na nossa região Cearense Distrito Da nossa cidade Barroquinha Ceará Quero agradecer Mais uma vez Meu irmão Primo Edivaldo E o primo Maté Por terem participado E compartilhado O cotidiano Do dia a dia Fiquem todos com Deus Que esse vídeo Encontre vocês Com muita saúde Muita paz E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Tchau